Fala pessoal, se liga nesse modelo de farol OLED para F250, esse é um modelo Harley, porém com o OLED entre os focos aqui, tá? Utiliza a lâmpada H13, muito boa qualidade, essa parte aqui do LED vai ser a função de de DRL, certo? Diurno, fica muito top, coisa bacana, bem diferente.